Se não fosse pela tenacidade do trabalho de Daniel Gomes, provavelmente não poderíamos navegar hoje na primeira página da web portuguesa em milhões de outras. Daniel Gomes é o gestor do arquivo .pt na FCT, iniciou o projeto com um trabalho de investigação em 2001, fez doutoramento na área e a sua preservarança levou o arquivo .pt ao que é hoje, um serviço público aberto, considerado um dos melhores arquivos da web do mundo. Como frequentemente me dizem nos congressos internacionais, é uma das pessoas mais respeitadas e citadas na área, o que permite ao arquivo .pt ter muita visibilidade e colaboração internacional. É surfista, mas hoje passa mais tempo nas ondas da web do que nas do mar, para o nosso bem. Daniel, partilha por favor connosco o estado do arquivo .pt e os desafios para os próximos 10 anos. Bom dia a todos. Eu venho a falar acerca do passado, do presente e do futuro do arquivo .pt. E para falar do passado do arquivo .pt, eu resolvi utilizar apenas páginas preservadas do passado para contar esta história. Ora bem, comecei pelo princípio. Eu entrei na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no curso de Informática, em 1996. E o aspecto da página preservada pelo arquivo .pt era assim. E quando estava a acabar a licenciatura, havia muitos empregos para resolver o chamado bug do ano 2000. O bug do ano 2000 basicamente foi um erro informático, causado pelo facto de certos sistemas informáticos terem sido programados para usar apenas dois dígitos para guardar o ano de uma data, em vez de usar quatro. Qual é que eram os problemas decorrentes deste erro? Basicamente, era que todos os cálculos baseados em datas iriam falhar. Por exemplo, eu tinha 22 anos em 1999. Em 1999, menos 77. Mas em 2000 ia passar a ter menos 77 anos. Portanto, era um erro que tinha consequências potencialmente muito graves no funcionamento dos sistemas informáticos. Então havia muito trabalho para resolver este bug do ano 2000. Mas não pareceu ser assim um tema muito aliciante para alguém que tinha acabado um curso em informática. Então eu entrei para o grupo de investigação XLDB, que tinha este site no ano 2000. E este grupo fazia investigação em computação móvel. Mas atenção que computação móvel, no ano 2000, não era como computação móvel nos dias de hoje. Portanto, os dispositivos móveis que nós tínhamos eram basicamente telemóveis pequenos, com ecrãs monocromáticos, muitos deles nem tinham internet, a inserção de dados era feita através de teclas. Portanto, conseguir fazer aplicações que funcionassem e que fossem úteis através destes dispositivos era realmente um grande desafio de investigação. E este grupo tanto trabalhava em sistemas informáticos pequeninos, como um telemóvel, como trabalhava em sistemas informáticos de grande escala, como os motores de busca sobre a web. Em particular, nós andávamos a tomar particular atenção a um relatório técnico que tinha sido publicado pela Universidade de Stanford, a cerca de um protótipo de um motor de busca sobre a web. Este protótipo chamava-se Google. E a página do Google, em 2000, era assim. Se em Stanford eles tinham o Google, nós na Universidade de Lisboa passámos a ter um motor de busca alternativo. O Tumba. Ou seja, criámos um motor de busca para a web portuguesa. E como ao longo do desenvolvimento do Tumba tínhamos feito diversas recolhas de informação da web, nós guardámos esta informação e como tínhamos esta informação, que agora já era histórica, desde o início do projeto, durante cerca de 5 anos, nós decidimos fazer o primeiro protótipo de arquivo da web portuguesa. Ou seja, pegámos a informação que tínhamos recolhido para o Tumba, para fazer um motor de busca, e fizemos um arquivo da web que, basicamente, tinha informação que incluía informação ao longo dos diversos anos que o Tumba funcionou. E este protótipo, que nós chamámos de Tomba, por analogia à Torre do Tombo, e ao ato de fazer o Tombo, portanto, fazer o depósito de informação. Em 2007, o projeto saiu da Academia e foi para a Fundação para a Computação Científica Nacional. E nós fizemos a primeira recolha da web portuguesa, em 2008, e recolhemos cerca de 56 milhões de cheiros, que armazenámos em cerca de 1.6 terabytes de informação. Nesta recolha, preservámos, recolhemos informação, por exemplo, relativa à primeira medalha de ouro que um português ganhou na prova de triplo salto dos Jogos Olímpicos. Foi Nelson Évora, em Pequim. E esta informação ficou preservada para a posteridade com esta recolha. Mas não interessa estar a recolher e armazenar só a informação. Preservar implica obter a informação, armazenar a informação e dar acesso. Sem acesso, não há preservação. É só armazenamento. Então, nós, desde o início do projeto de arquivo da web portuguesa, que nós abraçámos o desafio de dar acesso à informação que tínhamos preservada. Então, fizemos o primeiro protótipo do serviço de pesquisa, sobre as recolhas que nós tínhamos feito. Fizemos este primeiro protótipo e colocámos-lo disponível publicamente em 2010. E tinha assim este aspecto. Ainda em 2010, iniciámos a recolha diária de 215 publicações que foram identificadas pela Biblioteca Nacional de Portugal. Ou seja, nós, de 3 em 3 meses, fazemos umas recolhas abrangentes de toda a web portuguesa, mas selecionámos um conjunto de cerca de 215 publicações para recolher todos os dias. Nestas publicações, incluía-se, por exemplo, o Diário Digital, que foi um dos primeiros jornais portugueses a estar disponível exclusivamente online, e que desapareceu em janeiro deste ano, 2017. Portanto, esta informação está preservada no arquivo.pt e pode ser consultada. E, portanto, em 2007 nós começámos a recolher a informação da web. Mas, para trás, nós não conseguimos ter acesso à informação. Ou seja, o nosso protótipo, o nosso sistema, só tinha informação pesquisável a partir de 2007. Porque não conseguimos andar para trás no tempo. Então, nós lançámos o repto, um repto que se mantém aberto, para que as pessoas que tinham informação histórica da web, ou seja, que tinham, por exemplo, cópias de páginas da web do passado, que nos fornecessem, que nos doassem esta informação, para nós podermos preservá-la. E foi o que o fotojornalista, Diniz Manuel Alves, fez. Entrou em contato connosco e forneceu-nos uma série de conteúdos que ele tinha na sua coleção pessoal, de artigos e fotografias que ele tinha escrito, que era na sua autoria, e forneceu-nos esta informação para nós podermos preservá-la. E, nesta coleção, constam, por exemplo, artigos com imagens bastante relevantes. Portanto, são conteúdos de alta qualidade, são conteúdos jornalísticos, de fotorreportagens relativos à Guerra Civil em Angola, à Guerra Civil na Bósnia, mas também acerca da comemoração dos 25 anos do 25 de Abril, segundo a perspectiva das crianças de então. Isto é um caso que pode ser interessante hoje, nós vermos como é que as crianças de 1929, que hoje são adultos, viam o 25 de Abril naquela altura, e como é que, se calhar, estas mesmas pessoas, hoje em dia, veem a Revolução dos Cravos. Em 2012, nós lançámos um novo webdesign, um novo grafismo, para o arquivo da web portuguesa, portanto, com uma imagem mais apelativa, mais agradável, e uma inovação que nós introduzimos foi links para algumas páginas preservadas. Ou seja, nós, por mais que tentássemos explicar por palavras o que é que era o arquivo .pt, como é que funcionava, o que é que as pessoas podiam encontrar lá, um arquivo da web é um conceito que não é assim fácil de perceber. Porque, no fim de contas, é um site, na net, que guarda outros sites da net, que entretanto desapareceram. Isto é algo confuso. Ou seja, se estão no arquivo .pt, então não desapareceram. Isto levava a uma série de confusões que nós não conseguimos explicar às pessoas. Então, achámos que o melhor era simplesmente mostrar exemplos. Pode encontrar conteúdos preservados da web, como, por exemplo, estes aqui. E, depois, a partir daí, os utilizadores poderiam, então, inferir o que mais poderiam encontrar no arquivo .pt. Em 2013, aderimos ao International Internet Preservation Consortium. E esta adesão a este consórcio internacional de arquivos da web e de pessoas preocupadas com preservação digital foi muito importante para estabelecer parcerias. Esta tarefa de arquivar e preservar a web é extremamente exigente e difícil. E nós, sozinhos, não o conseguiríamos fazer. Então, temos estabelecido uma série de parcerias, de colaborações com diversas organizações internacionais que têm sido, mesmo, muito produtivas. Em 2015, publicámos pela primeira vez, também, um conjunto de recomendações para autores da web publicarem informação preservável. Ou seja, se nós quisermos publicar, em meio impresso, um texto, para que este texto possa estar acessível daqui a 100 anos, nós não publicamos este texto usando tinta e papel de jornal. Porque daqui a poucos anos já vai estar degradado, desfeito, e não se vai conseguir ler a informação que foi publicada através deste meio. Da mesma maneira, se nós queremos publicar informação importante num website, de modo a que ela possa ser preservada para o futuro, também temos que ter alguns cuidados na forma como publicamos esta informação. Então, para evitar situações como esta, em que nós não conseguimos reproduzir este site, nós publicámos um conjunto de recomendações para ajudar os autores da web a publicar informação preservável. E o primeiro passo para nós conseguirmos preservar um determinado site, uma determinada página, é nós sabermos que ela existe. E, portanto, neste contexto, criámos, ou publicámos, um formulário para que qualquer pessoa possa sugerir um site para ser arquivado. 2014 e 2015 foram dois anos em que nós trabalhámos arduamente para robustecer a plataforma informática do arquivo, do sistema do arquivo.pt, e para melhorar o controle de qualidade do serviço prestado. Portanto, basicamente, foram dois anos em que passámos de projeto arquivo da web portuguesa a serviço arquivo.pt. E, nessa altura, lançámos uma nova versão do sistema que, justamente, marcou esta passagem. E nós chamámos-nos de versão de PENIX. Ou seja, o projeto acabou e renasceu na forma de serviço. E os resultados apareceram, desde todo este esforço, que durou quase dois anos. Em 2016, tivemos uma disponibilidade do serviço de 100% absoluto. Portanto, o serviço não falhou um único segundo em 2016. E há aqui uma questão que eu gostava agora de destacar que tem a ver com a preservação de conteúdos científicos na internet. Ou seja, os cientistas trabalham, a maior parte das vezes, por projetos. E então, os projetos começam, nós começamos a investigar, começamos a produzir artigos, começamos a organizar workshops, começamos a produzir uma série de conteúdos científicos que não são só as publicações que vão ser publicadas na imprensa científica. Os conjuntos de dados, o software, vídeos, toda esta informação é muitas vezes publicada exclusivamente nos sites dos projetos. O que é que acontece quando os sites dos projetos acabam? Acabam-se o financiamento para manter os sites online. E esta informação perde-se. Perde-se a nível europeu e perde-se a nível nacional. Portanto, é um investimento enorme em ciência, em conhecimento, que se perde. E nós, na Fundação para a Ciência e Tecnologia, estamos a tentar combater este fenómeno. E fizemos este ano um projeto em que tentámos identificar de forma automática os sites de diversos projetos financiados, quer a nível europeu, quer a nível nacional. de modo a conseguirmos recolher esta informação e guardá-la antes que desapareça da internet. Chegamos então assim ao presente. O arquivo Fundo PT atualmente tem mais de 4.300 milhões de fecheiros. São cerca de 11 milhões de sites, que nós já preservámos, em cerca de 214 terabytes. Toda esta informação está guardada nos nossos computadores, ali na Avenida do Brasil, na FCCN, na nossa sala, no nosso próprio data center. E para este sistema funcionar, usamos cerca de 75 computadores, 537 discos e 11 terabytes de memória. Portanto, não é um sistema que está num computador, é um sistema distribuído em vários computadores. E toda esta informação pode ser pesquisada por ARRL, ou seja, um utilizador pode escrever o endereço de uma página e ver todas as versões arquivadas daquela página ao longo do tempo. Por texto, um utilizador pode escrever algumas palavras e vai encontrar as páginas do passado que continham aquelas palavras pesquisadas. Ou então, através da pesquisa avançada, em que o utilizador pode, por exemplo, pesquisar informação que foi preservada só a partir de um determinado site. Mas nós também disponibilizamos o acesso automático através de interfaces de programação de aplicações. E fazendo uma ligação com a apresentação anterior, este é dos métodos mais eficientes para permitir a interligação com outro tipo de arquivos. sejam físicos, sejam bibliotecas digitais, sejam arquivos, sejam museus, é através destas interfaces. Porque estas interfaces permitem que nós possamos abrir a informação e os serviços que temos para que sejam criados novos serviços, mesmo sem a nossa interação, sem termos esforço com isto. Portanto, nós abrimos a informação, abrimos os serviços e deixamos que a comunidade, que os tecnólogos, que os cientistas, façam o melhor uso da informação que nós temos. E tenho aqui um exemplo que foi feito, para me mostrar que isto não é assim rocket science, como costumo dizer, esta aplicação aqui foi feita pelos alunos de licenciatura da Faculdade de Ciências, em que eles tinham como desafio fazer um agregador de informação programando o mínimo possível. E eles fizeram um agregador de informação acerca de políticos. E, portanto, este agregador de informação ia buscar informação ao YouTube, ou ao Twitter, para buscar informação do presente, e ia buscar informação acerca do passado, dos políticos, neste caso, ao arquivo.pt. Depois agregava esta informação toda. Mas o desenvolvimento num sistema de informação, num sistema informático, nunca pode parar. No dia em que um sistema de informação deixa de ser desenvolvido, é no dia em que se começa a degradar. E não há capacidade de auto-regeneração. Portanto, o desenvolvimento tem que ser permanente. E nós continuamos a desenvolver o arquivo.pt. E ainda este ano lançámos uma nova versão que permitiu reproduzir melhor as páginas que nós temos guardadas. Porque, como eu disse há pouco, uma coisa é guardarmos a informação e estar armazenada, e outra é nós conseguimos dar acesso a esta informação ao longo do tempo. Então, por exemplo, neste site nós tínhamos esta página, é como ela era antes desta nova versão, que tinha aqui uma série de imagens, ou pelo menos parecia que eram imagens de aviões. Mas nós não conseguimos reproduzi-las, por questões tecnológicas que eu não vou detalhar aqui agora. Mas, depois de lançarmos esta nova versão, nós passámos a conseguir apresentar as imagens dos aviões. E esta é a principal diferença entre, por exemplo, um motor de busca, que também permite fazer pesquisas, um motor de busca sobre a web, e um motor de busca sobre um arquivo da web. É que nós temos que reproduzir a informação do passado, da forma mais fictina possível. Na nossa equipa, desde o início, o acesso aberto é regra. Todo o software que nós fazemos é disponibilizado de raiz em código aberto, livre, para que possa ser utilizado e aplicado, por exemplo, em outras instituições. E todas as nossas publicações técnicas e científicas, estão também disponibilizadas em acesso aberto, para que possam servir também como base a outros cientistas, ou outros investigadores, que querem aprender mais acerca deste assunto. Nós também damos formações gratuitas acerca da preservação e acesso à memória da web. Hoje à tarde, às 4h30, vamos apresentar uma introdução a estes três módulos, e nós podemos realizar estas formações nas vossas organizações. De vez em quando realizamos na FCCN, mas nós podemos ir às organizações, dar este tipo de formações. Ok, agora este tema é interessante. No dia de hoje, porque há pouco ouvi aqui uma frase que os candidatos diziam que não era preciso guardar os cartazes, porque estava tudo na internet. Eu, quando ouvi isto, fiquei assim... Bem, para começar, não está tudo na internet, como sabemos, não é? E depois, eles têm a ideia que aquilo permanece na internet. É muito provável que os cartazes que eles têm em papel, ou nas telas, durem muito mais do que os sites que eles têm na internet. Aliás, não é provável, é um facto. É um facto tão bem conhecido que, na comunidade dos arquivos da web, quando nós queremos fazer uma primeira recolha demonstrativa, fazemos sempre dos sites das eleições. Porque são os sites que desaparecem mais depressa a seguir às eleições. Portanto, se eu fizer uma recolha agora, eu daqui por uns meses já consigo mostrar. Olhem, estão a ver, esta informação já não existe na internet. Então, nós este ano tivemos um desafio muito grande também para tentar recolher os sites dos candidatos às eleições autárquicas. Portanto, existem mais de mil freguesias, mais de 300 conselhos. Cada freguesia, cada conselho, tem uma série de candidaturas. Portanto, isto é um número enorme de potenciais sites que nós podíamos ter que recolher. E nós, como é que nós identificamos estes sites? Pedimos ajuda à comunidade. Ou seja, pedimos às pessoas para sugerirem sites de candidatos das suas localidades. E depois recolhemos a informação. E fizemos este processo. A recolha foi feita automática, mas a identificação dos sites foi feita com a colaboração de todas as pessoas, ou pelo menos as que participaram neste projeto. Identificámos, por exemplo, aqui os cartazes que são publicados no EFEMRA e preservámos estes sites. Ou seja, pelo facto do EFEMRA estar aberto e estar em acesso aberto, sem nós nunca termos conversado diretamente com os responsáveis pelo EFEMRA, nós conseguimos fazer uma colaboração. Eles publicam, eles recolhem as imagens da rua, publicam e nós preservámos. Para o caso de um dia, salvo seja que aconteça algum azar ao EFEMRA, mas vamos esperar que não, que durou durante muito tempo. Portanto, se quiserem ajudar-nos em recolhas especiais no futuro, inscrevam-se através da nossa mailing list online ou na filhinha que temos lá fora. E aproveitem o dia de hoje também para conversar com a nossa equipe. Além de mim, estes são os três membros que trabalham exclusivamente no arquivo.pt. Portanto, aproveitem para conversar cara a cara hoje. A internet é bom, mas se estamos frente a frente, não vamos começar aqui a mandar whatsapps nem a mãos uns para os outros. Vamos aproveitar o dia de hoje para conversarmos e tirarmos aqui todas as dúvidas e recebermos também as ideias que vocês têm. Futuro. Três minutos para o futuro. Ok. Este é um projeto que nós temos em desenvolvimento que visa melhorar a qualidade dos sites atuais. Vais imaginar, temos aqui uma página da web atual que tem uma série de ligações. E uma das ligações aponta para um site externo. Só que este site, às páginas tantas, desaparece e a ligação fica quebrada. Com a inclusão de apenas uma linha de código nesta página, os utilizadores deste site, quando clicam neste link, vão ter a opção de navegar para o arquivo.pt. Ou seja, em vez de receberem uma página de erro, página não encontrada, recebem uma mensagem a dizer esta página já não está online, mas você pode encontrá-la no arquivo.pt. E assim, a identificar a informação que precisavam e acho que melhora a qualidade também da experiência de utilização dada pelo site original. Recolhas de alta qualidade. Este site é um site da Biblioteca Nacional Portugal que foi desenvolvido para a comemoração dos 100 anos da Primeira Grande Guerra. Portanto, um evento muito pré-internet. E este site é mesmo muito interessante porque faz ligação com documentos dos arquivos impressos. Só que com a tecnologia que foi usada para a publicação, nós não conseguimos recolher esta informação e preservá-la com as recolhas convencionais. Então temos as recolhas de alta qualidade, que nós estamos a desenvolver, que para estes sites mais complexos e com conteúdos multimídia mais ativos, nós conseguimos preservá-los também. Hoje em dia, usamos a internet não só nos computadores, mas também nos nossos telemóveis, nos tablets. Então nós estamos a trabalhar para tornar esta experiência de utilização também mais amigável. Ou seja, termos interfaces responsivas, de modo a que se possa usar o arquivo.pt em qualquer dispositivo. Mas em paralelo, estamos também a preservar a web móvel. Ou seja, hoje em dia, se forem ao arquivo.pt, através de qualquer dispositivo, o que vocês têm acesso é sempre à versão desktop dos sites. Mas os sites, hoje em dia, já não têm uma versão. Têm várias. Têm uma versão mobile, têm um site, um domínio. Têm uma versão mobile, uma versão para tablet, uma versão para desktop. E nós estamos também a preservar as versões móveis. Portanto, quando navegarem no arquivo.pt e na interface móvel, vão ver também as versões móveis dos sites preservados. Pesquisa de imagens. É o requisito que os nossos utilizadores nos pedem desde o dia 1 do nosso projeto. Já está a funcionar, mas está lento. Em breve, está melhor, espero eu. E para concluir, os primeiros anos do arquivo.pt foram anos de aprendizagem. Os segundos 10 anos do arquivo.pt foram anos de desenvolvimento. E os próximos 10 anos terão que ser seguramente aplicados na disseminação do arquivo.pt para que se torne um serviço público conhecido e utilizado. Mas, para isto, nós vamos precisar da ajuda de todos e de cada um de vós. Obrigado.